Olá, meu nome é Rodrigo Natali e aqui é do mercado. Hoje nós vamos falar sobre uma métrica de risco dentre as inúmeras que existem por aí, que chama VAR, uma sigla para a palavra Value at Risk. O VAR é uma das métricas mais comuns utilizada pelos bancos, pelos fundos, para estimar o potencial de perda ou de ganho para uma certa carteira de ativos ou até para um certo ativo. Como que ele funciona? Ele usa o histórico passado, ele olha quanto aquele ativo variou no passado, ele estimula uma margem de confiança para você acreditar que o ativo vai se comportar para frente como ele se comportou no passado, o que é uma coisa bem razoável. Normalmente o que o mercado usa, eles olham para trás 360 dias, um ano, e eles usam uma margem de 95% de confiança. Então se o ativo, depois dessa estimativa toda, tiver um VAR de 2%, significa que eu tenho uma posição nele hoje em dia, é provável que amanhã ele oscile para um lado ou para o outro 2%. Se ele escapar desse intervalo, significa que eu tenho que readequar a minha posição. Normalmente as pessoas usam o modelo de VAR, apesar de você ter outras formas de encarar risco, porque ele é muito fácil de você atribuir ele para qualquer ativo. Basta você ter um histórico, que você consegue chegar a um número que te dá uma indicação de como ele deveria funcionar. E também pelo fato de que, na maior parte do tempo, ele funciona muito bem. O problema fica quando acontecem exceções à regra. E a gente está tocando nesse assunto agora, porque está acontecendo recentemente uma exceção à regra, principalmente no mercado mais importante e o maior mercado que a gente tem aqui no Brasil, que é o mercado de renda fixa, ou de renda fixa prefixado. Que basicamente é um mercado que serve como referência para todos os títulos da dívida pública prefixados, todos os empréstimos entre companhias e bancos, e até para pessoas físicas. Todo esse risco fica baseado no mercado de pré, e o mercado de pré também é o mercado que utiliza essa métrica de VAR. Então, na maior parte do tempo, você olha o passado, fica a taxa de juros ao ser um pouquinho por dia, cinco meses para lá, dez meses para cá, e o modelo, uma carteira grande, diz que você tem uma posição adequada. Mas recentemente, por N motivos, que vão desde motivos políticos, até o movimento de alta nos juros, e até as surpresas mais fortes da inflação, o mercado de pré começou a operar com mais volatilidade, saindo fora daquilo que a gente mais esperava para ele, olhando o modelo de VAR. Isso trouxe consequências muito grandes, porque um gestor ou uma pessoa que tinha uma carteira com o risco retorno que achava adequado, de repente ele começou a ver o criativo operando com um risco percebido maior, a opção que ela tem para fazer, normalmente, é ter que reduzir para manter o risco que ela tinha anteriormente. Ela estava pondo, vamos supor, 50 para tirar um, o mercado começou agora a dar dois, um lado para o outro, então ela tem que tirar 25 para continuar tentando ganhar aquele mesmo valor que ela precisava. O problema é que quando esse fenômeno acontece no mercado de pré, não tem como o mercado se zerar, de certa forma, porque o mercado é tão grande, e o que você consegue fazer, basicamente, é vender um título público para outra pessoa, você não tem como destruir o título público, ele continua lá sempre, que o mercado não tem saída e as pessoas começam a se zerar umas em cima das outras, e a taxa começa a caminhar para um nível que deixa até de refletir a expectativa das pessoas com relação à postura do Banco Central. Porque, no fundo, o mercado de pré deveria demonstrar exatamente isso, para onde a gente acha que vai estar a taxa ser líquida daqui a um ano, daqui a dois anos, e se você olhar hoje o consenso de onde as pessoas acham que essa taxa vai estar, o mercado está bem acima, porque ele está se zerando. E no mercado de pré, isso chama mais a atenção, porque o mercado de pré é mais estável, é mais incomum você ter esses choques de VAR que a gente fala, porque ele tende a operar bem linearmente, ou quando ele tem tendência, ele fica, às vezes, dois anos operando na mesma direção. Já no mercado de bolsa, no mercado de câmbio, é mais comum o VAR ser rompido. E, quando ele acontece, ele é tão grande que a pessoa que tem uma carteira que tem em pré, por exemplo, bolsa e câmbio, chega uma hora que ela não consegue reduzir o risco aqui, e ela tem que partir para outros mercados, e ela começa a vender bolsa, e começa a comprar dólar ou vender dólar para se readequar pelo fato da sua posição ter mudado de risco. Então, o que a gente tem visto no mercado recentemente foi exatamente isso. O mercado de pré andou na frente, mudando de patamar de volatilidade, esse movimento começou a se retroalimentar, você nem viu notícias tão ruins na margem acontecendo, ou saindo nos meios de comunicação, mas, de repente, a bolsa começou a ceder, o pré começou a subir, e eu acredito que isso é consequência, fundamentalmente, desse movimento dentro da renda fixa. Para mim, a primeira coisa que precisa acontecer, com esse movimento de contágio, que a gente chama, para começar a parar de acontecer, é o pré se estabilizar. Eu acho que está perto disso acontecer, porque ele tem subido quase que incessantemente, foi há duas semanas, mas ele ainda não aconteceu. A gente está vendo isso hoje ainda acontecendo. Então, é isso. Aqui é o Rodrigo Natale, do mercado. E para saber mais novidades da inversa, pega o seu celular, aponta para o QR Code e segue a gente. Um abraço.